Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta. No fim de semana a gente dá uma descansada e sexta-feira, de segunda a sexta, a gente está sempre aqui, naqueles mesmos horários de sempre. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu vou, daqui a pouco, dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas que vocês mandaram. Lembrando que aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas são respondidas de uma maneira que vocês vão entender. Vocês podem mandar as perguntas para o seguinte endereço, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços, você faz as perguntas, pergunta o que você quiser, pode não ser as coisas do mesmo dia, mas vocês vão ter as respostas no dia adequado. Eu hoje prometi para vocês que eu ia dizer quem é que vai estar aqui comigo, né? E quem vai estar aqui comigo, com muito prazer, diga-se de passagem, respondendo as perguntas de todos, é o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortos. Tudo bem, João? Tudo bem, muito obrigado, Machado, por mais uma vez estar aqui contigo e com toda a equipe técnica e todos os telespectadores da TVR. Que coisa boa, né? Faz anos que a gente se encontra aqui, né? Claro. Fico muito feliz por essa nossa parceria. É, pois é. É, que coisa boa mesmo. Eu vou botar os óculos aqui, porque tem muita pergunta para o diretor executivo da Fortos Grupo. João Custódio, a primeira pergunta é da Nelice, de Porto Alegre. A minha empresa tem vendas, tem lucro contábil, mas o dinheiro no caixa não aparece. E daí, João, o que é que diz para a dona Nelice? Bom, dona Nelice, muito obrigado pela pergunta, né? E que ela me traz também para falar uma coisa muito importante que todo empresário e empreendedor tem que ter em mente. Uma empresa tem que ter duas coisas, lucro e caixa. Já dizia o antigo professor meu, o professor Hernandes, que sempre falava isso, que uma empresa tem que ter lucro e caixa. Então, no caso da senhora Nelice, ela disse que ela tem lucro contábil e não tem caixa. O que pode estar acontecendo? Já que ela tem lucro, provavelmente ela não tem um problema de precificação. Mas o que pode estar acontecendo? Se ela, por exemplo, está pagando à vista os seus fornecedores e está dando um prazo de seis meses para os seus clientes. Vamos supor que ela venda roupas e ela parcele para os seus clientes para pagar em até seis vezes no cartão, por exemplo. É uma boa tática de vendas, né? Claro. Só que se ela fazer isso, vender em seis vezes e pagar à vista, o que acontece? Ela tem que ter um capital de giro de seis vezes o faturamento dela. Então, ela tem lucro, só que todo o lucro dela está investido no capital de giro. Então, isso pode ser um eventual problema que é muito comum. A gente quer financiar os nossos clientes, só que a gente não tem o dinheiro. O lucro dela está todo indo todo para essa questão do financiamento dos clientes. Acontece o contrário também, Machado. A empresa tem caixa e não tem lucro. O que pode ser? Ela não tem lucro, mas tem caixa. Ela, eventualmente, tipo um submercado. O submercado, ele paga a prazo para os seus fornecedores e recebe à vista. Então, ela tem um fluxo de caixa positivo, mas, eventualmente, ela pode estar com alguma deficiência de precificação, de custos, de despesas e isso faz com que o lucro não apareça. Mas, eventualmente, ela tem lucro porque ela tem um financiamento. Ela pode ter entrado também um financiamento bancário, um Pronamp, tem alguns empresários que estão pegando o empréstimo do Pronamp ou, eventualmente, os fornecedores que estão financiando. Ela tem caixa, mas não tem lucro. Diga-se aí, é um exemplo, americanos que estavam com prejuízo bilionário, mas estavam com caixa para financiar, financiando com dinheiro de banco. Que coisa séria, não é? É por isso que eu faço esse jeito comercial aqui, porque aqui vocês recebem tudo explicadinho. O João Custódio, o Evanir Gaguiar, quando vêm aqui, eles explicam tudo para vocês. A pergunta agora é do Tomás, que mora em São Leopoldo. Estou para abrir uma empresa e o contador perguntou o valor do capital social. E ele quer saber, João, se vocês poderiam explicar o que é capital social. Obrigado, Tomás, e pelo São Leopoldo, Vale dos Sinos. Obrigado pela audiência do Vale dos Sinos. Bom, Tomás, o capital social é aquele valor em que você, empresário, que está constituindo uma empresa agora, precisa botar no seu negócio para ele poder iniciar. Você pode, esse capital, ele pode ser em dinheiro e também pode ser em bens. Então, você tem o computador, você pode integralizar, o computador vale 5 mil e você precisa de mais 5 mil de capital de giro. Então, o seu capital social será 10 mil, 5 mil com o seu computador e 5 mil em dinheiro. Então, é aquele valor que você vai precisar para começar o seu negócio nos primeiros meses. Tem empresas que podem exigir um capital social menor e outras, uma empresa de serviços, por exemplo, já uma empresa de comércio ou uma indústria já exige uma necessidade de um capital social maior. A pergunta agora é da Franciele, que mora em Sapucaia do Sul. Qual sugestão de investimento além da poupança? Tem alguma sugestão de investimento aí, João? Bom, obrigado, Franciele, pela pergunta. Na verdade, as corretoras de investimento, Machado, tem mais de 3 mil produtos para fazer investimento. Então, o número de investimento é muito grande. Mas, partindo do por suposto que a Franciele, ela investe em poupança, vamos partir do princípio que ela é conservadora nos seus investimentos, que ela não quer correr riscos. Então, eu tenho mais algumas sugestões para ela, que, por exemplo, uma pode ser o mais comum, é o CDB. Tem o CDB, Tesouro Direto, LCI, são investimentos que não têm risco. 60% dos investidores no Brasil, Machado, investem em poupança, que é um investimento que o pessoal mais conhece. 60%. Só que a poupança, ela rende em média, hoje está rendendo em média, 8% ao ano. E o CDB, LCI, Tesouro Direto, vou fazendo aqui uma conta mais arredondada, Machado, tem várias formas, vários produtos. Rende em torno de 13% ao ano. Então, para a Franciele, que quer, de repente, ter um investimento, ganhar um pouco mais. E com o mesmo nível de risco, a gente sugere, então, por exemplo, o CDB, que você vai ganhar um rendimento em média de 60% mais que a poupança. A poupança, 8% ao ano, CDB, em torno de 13% ao ano. Então, a diferença é bem relevante. O que eu sempre destaco, importante, que se você, por exemplo, tem R$ 500 mil para investir, coloque R$ 250 mil no banco e R$ 250 mil no outro banco. Porque esse é o valor que o Banco Central garante, que é o fundo garantidor. Se um banco quebrar, o fundo garantidor garante até R$ 250 mil. Então, se o banco quebrar e você tem R$ 500 mil, você, nesse caso, vai ter uma garantia de apenas R$ 250 mil. Então, para quem quer investir, é importante, daqui a pouco, investir em diferentes bancos, para poder reduzir, ter um risco de se tiver um problema de liquidez de um banco. E existem muitos bancos que quebram? Hoje, felizmente, no Brasil, está bem mais tranquilo. Mas, o seguro morreu de velho, o risco hoje é bem pequeno, mas só para se tem um fundo garantidor, a gente tem que ficar atento. É como se diz ali em São Gabriel, o seguro morreu de guarda-chuva. Em todo caso, vamos cuidar aqui. A pergunta agora vem de Viamão, e quem nos pergunta é o Mário. Tem uma empresa que não movimenta há três anos. Agora fui ver para reativá-la, mas apareceram várias multas para pagar. Como pode, se eu não tive faturamento nesse período? Diz o Mário, lá de Viamão. Obrigado, senhor Mário, pela pergunta. Viamão, cidade que vizinha, Porto Alegre. Isso é muito comum, esses dias um cliente chegou no escritório, João, tem uma empresa, não movimenta há bastante tempo, e agora surgiu uma oportunidade de eu atender uma grande rede supermercadista, e eu quero fazer o cadastro, e vou precisar das certidões negativas. E daí, como ele tinha a empresa há mais ou menos dois ou três anos também sem movimentação, o que aconteceu? Não saiu as certidões negativas. O que é importante para o empresário saber? Se você tem uma empresa, não está movimentando, você tem que contratar, mesmo assim, um profissional habilitado, que é o contador, para que ele lhe auxilie no envio das obrigações acessórias, Machado. O que são essas obrigações acessórias? Se você não está faturando, o governo quer saber, que você informe a ele, o governo, seja a prefeitura, municipal, governo do Estado, a Receita Federal, você tem que informar o governo que você não está faturando. E se você não mandar essa informação para ele, algumas são mensais, outras informações são anuais, ele vai te cobrar uma multa. Ele diz, você tem que mandar essa informação para o governo. Se você não me mandar, ele vai cobrar uma multa. Então, é muito importante, se você fechar, ficar um tempo sem movimentar a empresa, quando você for ver, para regularizar ou até mesmo para baixar, tem lá um valor, às vezes, relevante para poder pagar. Então, se você não vai movimentar, continue contratando um contador ou baixe a empresa. Porque se você mantê-la aberta, vai ter despesas. Então, é importante, no caso dele, que já tem esse problema agora, contratar um contador para poder verificar esses valores, se tem a possibilidade de fazer um parcelamento. A Maria Lúcia, que é a nossa produtora, me pergunta aqui também. Ele pode fazer uma, por exemplo, abrir uma outra empresa, fechar essa e abrir outra? Pode, só que ele vai fechar essa, ele vai ter que pagar esse valor, ou passar para o CPF dele essa dívida. Porque essa dívida permanece. Ele até pode abrir uma outra empresa, mas essa dívida vai continuar tendo. Então, é importante ele resolver isso. Está certo. João Custódio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos falando em direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é lá do Grupo Fortos. Eu gostaria de lembrar a vocês que as perguntas podem ser todas mandadas para os seguintes interesses. Nós podemos mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é o que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses aqui, as perguntas serão respondidas. Como existem muitas perguntas, nem sempre a gente consegue responder de um dia para o outro. Mas as perguntas serão todas respondidas, está bem? Isso vocês não tenham a menor dúvida. A pergunta agora é da dona Silvana, ela mora aqui em Porto Alegre. Estou fazendo o planejamento de minha empresa. Existe diferença em objetivos e metas? Pergunta da dona Silvana. Obrigado, dona Silvana, pela pergunta e parabéns por estar fazendo o planejamento, Machado. Infelizmente, muitos empresários e empreendedores acabam deixando de lado essa importante ferramenta que é fazer o planejamento do seu negócio. Então, diferença, o que é objetivo e meta? A dona Silvana, os objetivos são desafios, desejos que você quer para o seu negócio de longo prazo. Então, você quer, daqui a cinco anos, ter um faturamento superior em duas vezes o faturamento atual. Daqui a cinco anos você quer atender diferentes nichos, diferentes estados. São metas demais, são desafios ao desejo de longo prazo. As metas já são aquela, é uma forma que você vai fazer para chegar aos seus objetivos, são desafios de curto prazo. O que eu vou fazer mês a mês para mim poder alcançar aquele objetivo de longo prazo? Então, as metas são questões mais operacionais, mais do dia a dia que você vai poder fazer um passo a passo para poder chegar àquele objetivo de longo prazo. A pergunta agora é do Samuel, e o Samuel mora em Caxias do Sul. É uma bela cidade de equipe de passagem. Estou com gastos muito altos na minha empresa. Devo me concentrar no corte dos custos ou nas despesas. Não sei bem a diferença entre um e outro, custos ou despesas. Então, está, João. Isso aí é para o João. Então, o João é que vai responder. Não, obrigado, Samuel, pela pergunta. É bem importante o empreendedor saber essa diferença. Vou dar um exemplo assim, para conceituar custos e despesas. Se nós temos, por exemplo, uma padaria que a gente faz tortas. Sabe que eu gosto de um docinho, não é, Machado? Eu, eu sempre, nunca, nunca, nunca vem mal um docinho. Então, se você tem uma padaria que faz tortas, o que são exemplos de custos? A farinha, o ovo, o chocolate. Aquilo que você utiliza para fazer a torta são custos. Exemplos de despesas. Aquilo que você gasta para a gestão do negócio. Então, a pessoa que trabalha no financeiro da padaria, ele é um exemplo de uma despesa. A pessoa lá que faz a torta, o salário dessa pessoa que faz a torta é um custo. Então, as despesas administrativas, o material de expediente, a tinta da impressora, é um exemplo de uma despesa. Mas tudo que for gasto para fazer o produto ou o serviço é um exemplo de custo. Então, é importante. Agora, o que que eu vou, o que que é importante, o que que ele tem que atuar? Bom, ele tem que atuar nas duas frentes. Mas se ele tiver que escolher uma para atuar primeiro, ele tem que atuar nas despesas. Porque, por exemplo, ele não pode, às vezes, reduzir a qualidade da farinha, porque vai impactar no produto final dele. Se ele botar um chocolate muito mais barato, ou o cliente dele vai sentir essa diferença e vai querer, talvez, não comprar um bolo de novo dele. Então, se ele tiver que priorizar, ele prioriza um pouco mais as despesas, que o cliente dele não vai sentir esse impacto, então, de forma imediata. É por isso que eu gosto de fazer esse programa aqui, porque o João, por exemplo, chega aqui e responde todas as perguntas com a facilidade que vocês só vão encontrar no trabalho dele, nas coisas que ele faz. Então, realmente, João, parabéns por tudo isso que você está fazendo aqui no programa. Temos a pergunta de uma pessoa anônima, que mora na cidade de Gravataí. Juntamente com amigos, abrimos um restaurante onde investimos aproximadamente um milhão de reais. Mas não estou conseguindo pessoas para trabalhar, e as que consigo, não fico na empresa. O que eu posso fazer? Pergunta essa pessoa anônima lá de Gravataí. Bom, então, obrigado pela pergunta. Isso é muito importante, Machado, sim, que é o empreendedor, que vai empresar, que está investindo no seu negócio. Parabéns também por eles estarem investindo no negócio. Agora, é importante, eu vejo uma preocupação, às vezes, do empreendedor, do empresário, muito grande, investir em instalações. Que é importante, que tem que investir, a pessoa vai no restaurante, que é um ambiente agradável, que é um ambiente acolhedor. Isso é muito importante. Só que, às vezes, a pessoa esquece de algo importante, porque, num restaurante, a prestação de serviço é fundamental, Machado. Então, a pessoa lá, ser atenciosa, ser cortês, não errar o pedido. E a pessoa acaba esquecendo de investir em pessoas. Problemas que essa pessoa pode estar ocorrendo. Será que o salário que ela está oferecendo está de acordo com o mercado? Às vezes, lá na Ford, o CRH, Machado, chega o pessoal, quer abrir uma vaga para a gente fazer uma seleção de um profissional para ele, e eles querem oferecer um salário muito abaixo do mercado. Olha, infelizmente, a gente não vai achar essa pessoa. E, se achar essa pessoa, na primeira oportunidade de ela ir embora, achar uma outra oportunidade, ela vai. Então, e se, nesse período em que, daqui a pouco, ela está lá, e se ela não se sentir valorizada, ela pode se desmotivar e isso impactar no atendimento dos clientes lá do restaurante. Então, é bem importante isso. E, também, essa preocupação, às vezes, a pessoa é importante se capacitar, né, Machado? Como é que eu vou, se eu tenho dificuldades de lidar com pessoas, eu tenho que procurar ajuda, seja de um profissional ou buscar um treinamento. Também tinha um cliente que nos solicitava lá na Ford, o CRH, profissionais, chegava lá o funcionário, uma pessoa experiente, mas não dava treinamento. Por mais que a pessoa, às vezes, tenha conhecimento, que ela foi contratar, tenha experiência, chega numa empresa nova, o sistema que é utilizado naquela empresa é outro. A cultura é diferente, os processos são diferentes. Então, é importante dar treinamento e capacitação para essa pessoa. E, importante, também, tratar bem a pessoa, Machado. Essa pessoa, também, às vezes, chegou lá um funcionário que a gente achou para o cliente, na primeira semana, que estava ainda prendendo, se ambientando lá, deu um xingão, chamou a atenção da pessoa na frente de mais 20 pessoas. A pessoa ficou mais uma semana, não foi embora. Claro. Então, tem que ter essa preocupação com a pessoa, como ela se colocar no lugar daquele empregado e como ela gostaria de ser tratada. Então, isso também é importante. A pergunta, agora, vem da cidade de Esteio. Quem nos pergunta é o Luiz Carlos. Geralmente, acho caro o serviço de contabilidade. Como esse profissional pode ajudar no meu negócio? Pergunta do Luiz Carlos, da cidade de Esteio. Obrigado, Luiz Carlos, pela pergunta. Tudo que a gente não enxerga valor, a gente acha caro. Se a gente não conseguir enxergar valor... Então, é importante, Luiz Carlos, fazer essa pergunta, porque também pode ser a dúvida de muitas pessoas. Como é que... O que o contador pode auxiliar ele? Então, por exemplo, através da contabilidade, Luiz, você vai conseguir ver a lucratividade do seu negócio. Se você está no caminho certo, ou se você tem que fazer algum ajuste. Então, muitas pessoas chegam no escritório e perguntam, quanto foi o lucro da sua empresa mês passado? Quanto foi o lucro da sua empresa ano passado, em 2022? E muitas pessoas não têm essa resposta na ponta da língua. E têm que saber essas informações de pronto. O contador também pode auxiliar em saber, em analisar os seus custos, as suas despesas, que a gente falou pouco. Essa identificação, como geralmente é um profissional, um contador atende várias empresas, ele tem uma noção daquilo que faz sentido, aquilo que está muito alto ou que está indo bem. Então, conversar com o seu contador para analisar os seus custos e as suas despesas. Outro ponto importante também, Luiz Carlos, é chamar o seu contador para lhe auxiliar em fazer o orçamento da sua empresa. Quais as suas metas do ano? A gente falou de metas aqui, né? Qual é a sua meta de receita mês a mês? Quais são as suas metas de despesas e custos mês a mês? E qual é a previsão de resultado mês a mês? E montar esse planejamento, esse orçamento, e fazer esse acompanhamento mensal é fundamental para acompanhar os números. Então, também o seu contador também pode ajudar isso. Então, é importante saber em que o contador pode auxiliar, para que também eles possam cobrar do contador essas informações, que são fundamentais. E o terceiro item, outro item é importante, essa questão que a gente está falando de regularidade, da empresa ter a empresa regular, certinha, apurando os impostos da maneira correta, receber a orientação, para não pagar imposto de mais e nem imposto de menos. Porque no Brasil, infelizmente, é tão complexo o sistema tributário, Machado. Agora, a gente estava, entrou agora um cliente novo, um cliente uruguaio, e para explicar para o cliente estrangeiro, a forma de tributação no Brasil não é fácil. Para um brasileiro é difícil. Imagina alguém que chega de fora para poder ter explicação do sistema tributário. Daí o contador perguntou para nós, eu quero saber tudo da tributação no Brasil. Ele disse, olha, vou te dar um panorama geral, porque é bem complexo. Ah, bota complexo nisso, é muito complexo. Por isso que nós estamos aqui, uma vez por semana, tratando de vocês sobre essa questão toda aqui. A tributação não é fácil aqui no Brasil, é verdade. A pergunta é do Elomar, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Estou abrindo uma segunda loja de motopeças, mas estou um pouco atrapalhado no controle financeiro. Quero saber, diz o Elomar, o que eu faço? Então, Elomar, obrigado pela pergunta. E parabéns pelo crescimento da empresa, está abrindo já pensando em uma filial. Mas é bem importante, a gente fala para os nossos clientes, quando está pensando em abrir um novo negócio, é importante saber se o negócio atual, os controles estão bem, estão sendo bem feitos, estão sendo bem acompanhados. Então, quando eu chego um cliente, vou abrir uma nova unidade, por exemplo, tem um comércio, tem peças, eu pergunto lá, quanto você tem de estoque? Porque o estoque é um, é o, é o, é o, é, geralmente tem mais dinheiro no estoque do que no cofre da empresa, né? E daí a pessoa, não, eu tenho, eu tenho lá 300 mil. E às vezes, Machado, não raras as vezes, quando a gente vai fazer um levantamento de estoque para um cliente, geralmente tem muito mais do que ele imagina, né? Então, antes de você abrir uma nova unidade, você tem que implementar controles, e, principalmente, daqui a pouco, utilizar um RP, um sistema, um sistema que vale auxiliar isso. Hoje, os valores têm fatos bem menores. Então, ter um sistema é bem importante e vai auxiliar bastante o Alomar. João Custorio, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito comercial. Vocês responderam a todas, você respondeu a todas as perguntas e isso nos deixa muito felizes. Lembrando que estaremos de volta na próxima sexta-feira para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Agradecimentos por Querida Criança de Deus